Música Apague nossas fotos, esqueça nossos sonhos Não vai ter despedida, é só adeus e pronto Até tentei te fazer mudar Mas coração que nasce torto, nunca sem direita Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Aceita que você perdeu, bom dia, boa sorte, bom adeus Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Até tentei te fazer mudar Mas coração que nasce torto, nunca sem direita Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Quem ama não trai, quem trai não ama E brigar não é desculpa pra você trocar de cama Aceita que você perdeu, bom dia, boa sorte, bom adeus Aceita que você perdeu, bom dia, boa sorte, bom adeus Se amar for crime, me prenda Eu tô amando o principal contato da minha agenda A gente conversa com os papos Ela paga para todos logo em seguida Tá com recelho de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir pro mundão Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Se amar for crime, me prenda Eu tô amando o principal contato da minha agenda A gente conversa com a gente A gente conversa com os papos Ela paga para todos logo em seguida Tá com receio de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir pro mundão Meu parceiro tem de ser Deus O moral de Aragoas Neto divulgação de Aragoas Um forte abraço É mais um hit do Feriá Coração tá machucado De tanto levar pancada Não sei mais o que faço Se ela não voltar Num bavo me acabar O que tá doendo tanto, vem Certeza sofre por nós dois Vem fazer amor comigo Vem e traz de volta o que levou Tá pesado, não tá dando Tô bebendo, tô chorando Sem a minha negocinha Volta pra minha vidinha Tá pesado, não tá dando Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Sem a minha negocinha Volta pra minha vidinha Vem e traz de volta o que levou Alô, Gabriel C10 Tamo junto Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Você tá doendo tanto, vem Certeza sofre por nós dois Vem fazer amor comigo, vem E traz de volta o que levou Tá pesado, não tá dando Tô bebendo, tô chorando Sem a minha negocinha Volta pra minha vidinha Tá pesado, não tá dando Tô bebendo, tô chorando Sem a minha negocinha Volta pra minha vidinha É mais uma do repertório atualizado do Ferinha iPhone Felipe de Vitória da Conquista Bahia Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Bruno Salles O canal oficial do Arrocha O teu próximo amor Não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou E tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele, eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Aô, Mugão, mais um repertório atualizado do Ferinha Essa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E choro na dispensa no chuveiro quente Um filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela E choro na dispensa no chuveiro quente Um filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela É, agora você me liga né Eu tenho coisa pra falar pra você Liga, implora e chora É, quem bate esquece quem apanha não Você fez estrago no meu coração Mas passou, a farra curou Já mei de marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa Tu tá me ligando Vai ligando Vai ligando Liga, implora e chora Que quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Já mei de marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa Tu tá me ligando Tu tá me ligando Vai ligando Liga, implora e chora E quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo Tá me querendo de novo Eu vou te desprezar Liga, implora e chora Que quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Só não insiste pra eu não vacilar Desfaz as malas e vem correndo pra minha cama cheia de marra A gente briga A gente briga mais se ama Vou te dizer Só você sabe fazer O maluqueiro enlouquecer É a princesinha do meu mundo Tipo dame o vagabundo Se garante no que faz Ela é linda demais Vem pro meu love E que hoje tem Hoje vai ter luz apagada Você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo Você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Hoje vai ter luz apagada Você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo Você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Desfaz as malas e vem correndo pra minha cama cheia de marra A gente briga mais se ama Vou te dizer Só você sabe fazer O maluqueiro enlouquecer É a princesinha do meu mundo Tipo dame o vagabundo Se garante no que faz Ela é linda demais Vem pro meu love Que hoje tem Hoje vai ter luz apagada Você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo Você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Sinto saudade do seu corpo novo No espelho do seu beijo Com sabor de bábaro vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel Ele ainda hoje Dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Se ele te ligar Você faz um doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo novo No espelho do seu beijo Com sabor de bábaro vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel Ele ainda hoje Dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Olha que faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Faz amor comigo só hoje Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Eu já tentei Que esteja todo pra tirar você Eu posso até sofrer de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo ferinha Quando bate a saudade Te vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Pra tocar no paredão Meu parceiro tá assim de acordeão Segura sem sucesso Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu já tentei Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Sempre atrapa Sempre atrapalho Desiludido O som no talo Ouvindo ferinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Olha quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Joaquim da Mídia Meu parceiro Paulinho Fá É o nome dele Tamo junto Até divulgações Faz uma semana Que eu tô de cama Tô na base do álcool Depois que ela me largou E quando eu bebo Sempre eu lembro Da minha morena E do seu cobertor Ela foi embora Mas meu coração não aceitou Ai como dói Ai como dói Por favor volta morena Sua falta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada mais Por favor pense em nós Ai como dói Ai como dói Por favor volta morena Sua falta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada mais Por favor pense em nós Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Faz uma semana Que eu tô de cama Tô na base do álcool Depois que ela me largou E quando eu bebo Sempre eu lembro Da minha morena E do seu cobertor Ela foi embora Mas meu coração Não aceitou Ai como dói Ai como dói Por favor volta morena Sua falta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada mais Por favor pense em nós Ai como dói Ai como dói Por favor volta morena Sua falta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada mais Por favor pense em nós Chegou dando pedrada no retrovisor Oh 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 Não tinha, quanto mais eu perdi a cama Mas ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, virginha, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, virginha, eu não tô te traindo Meu parceiro, seu Pereira, tua quarta, tamo junto A galera de Teltone e Bilega, um forte abraço Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Chegou dando pedrada no retrovisor Meteu o canivete no pneu do carro Me viu sentado num boteco com a Carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a cama Mas ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, virginha, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim, bate em mim Tô te traindo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos pós Me desmachando aos poucos Vai ver ela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Você beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha E aí Você beberia ou não beberia? Ô, Pé! iPhone Felipe de Vitória da Conquista, Bahia Vai ver ela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha applaudiria ou não beberia? Valerias A L pneu O Úncer Atende aí minha ligação Foi ontem já tô com saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti É hit, cachorrão Estou pensando em ti Alô, é fã Felipe de Vitória Conquista, Bahia Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já sinto saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me usa e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez E mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar E toda vez que ele brigar A ferinha vai te ver Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me usa e joga fora E eu fico aqui te esperando mais uma vez Mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar A ferinha vai te ver A ferinha vai te ver E toda vez que ele brigar A ferinha vai te ver Assim não dá Você não se decide Você não se decide se quer ir Ou quer ficar É sempre a mesma história Se tem outra pessoa me diga Mas se sou eu o amor da sua vida Se entrega logo de uma vez E fica Para de ficar fazendo drama Para que um dia Para que um dia a gente cansa Ou ama Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Assim não dá Para que um dia Você não se decide Você não se decide se quer ir Ou quer ficar É sempre a mesma história Se tem outra pessoa me diga Mas se sou eu o amor da sua vida Se entrega logo de uma vez E fica Para de ficar fazendo drama Ou ama ou não ama Para que um dia a gente cansa Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Tem amores na vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que em um belo dia Esse dia chega 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 chamado pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que você Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer Eu quero algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Eu foda-se Se segue sem A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Que fofa Chega maduro Te amo E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool que eu tô bebendo Mesmo que você Ligue o fogo Se você segue o céu A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica sempre E quem chorar Deprê Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Deprê Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pois terminou Traumático Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica sempre É quem chorar Deprê Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Deprê Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Deprê Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Preciso de atestado Solidão Pois terminou Traumático Pois terminou Traumático Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Begei várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes Mas nenhum consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra mim Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Esse é a rocha do ferinha Begei várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes Mas nenhum consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Diz aí o que você quer de mim Se for tudo Eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perder o céu Te dou o universo Só me deixa ficar perto O seu abraço O seu abraço É que você chegou e me ganhou Feito menino um bobo me deixou E eu não sei o que fazer Sem ter você É que seu beijo Me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afem É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afem Volta pro seu neném Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Diz aí o que você quer de mim Se for tudo Eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perder o céu Eu te dou o universo Só me deixa ficar perto O seu abraço É que você chegou e me ganhou Feito menino um bobo me deixou E eu não sei o que fazer Sem ter você É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afem É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afem É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afem É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez afem Volta pro seu beijo me levou a lona Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Repertório atualizado do Ferinha Pra tocar no seu paregão Bora meu parceiro João Gomes Vítio Fernandes Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Mas pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você existe se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer O meu beijão na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho É quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer O meu beijão na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho É quem te deixa louca Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você existe se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer O meu beijão na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho É quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijão na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho É quem te deixa louca Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto